Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos no último dia do mês de julho, porém, é o início da nossa semana. 31 de julho, segunda-feira, e vamos nos voltar para aquilo que Deus quer nos falar. Que seja que o teu mês de julho tenha sido muito lindo, e que você já possa abrir as portas do mês de agosto que está para nascer, ao mesmo tempo que você possa começar essa semana louvando e bem dizendo adeus. O Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 31 a 35. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros veem e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, o tema reino dos céus, como eu dizia ontem, e nós vamos poder continuar falando nesta semana, ele é muito difícil de falar, porque precisaríamos de uma linguagem própria. Mas o que eu quero trazer para vocês é o que Jesus consegue nos apresentar. Então ontem ele nos apresentava que vai havendo uma reorganização de valores na nossa vida. E aquilo que antes possuía valor, perde valor, porque a gente passa a ter um valor muito maior naquilo que é de Deus. Então assim, aquilo que é de Deus. Então que a gente possa também hoje, só um segundinho, que a gente possa hoje, através dessa palavra, a gente poder entender qual o outro ponto que ele quer trazer. Então ontem era valor. Hoje ele começa dizendo que começa bem pequenininho o entendimento do que é o reino dos céus, e depois se torna muito grande. Começa bem discreto, mas de repente toma uma proporção muito grande. Assim como a semente de mostarda, que se torna uma árvore frondosa, assim como aquele fermento misturado ali na farinha, que é só um pozinho, mas que de repente se torna ali numa massa muito ampla. Ampla, né? Jesus está tentando dizer para nós o quanto que na nossa vida é do pequenininho para o grande. Então começa ali, talvez nem entendendo. Quantas pessoas estão vivendo a fé ainda nem pensando em reino dos céus? Até porque tem uma dificuldade de pensar na finitude. Até porque estão pensando somente, Ah, não, eu preciso ir na igreja porque eu preciso pedir para Deus abençoar a minha vida profissional. Nossa, eu preciso ir na igreja porque eu preciso pedir para Deus abençoar a minha vida financeira. Estou ali pensando só no hoje. O reino dos céus está distante. Não está nem pensando. Vou para o céu ou não vou para o céu? Será que existe um céu ou não existe? Não. Está lá, tão humildinho. E às vezes o padre fala, a pessoa não quer ouvir, né? Mas depois, a partir do momento que ela começa a entender, Epa! Começa a mudar também. Vai se tornando grande. Nossa, não quero fazer isso. Porque eu almejo o céu. Não quero tomar esse caminho. Porque eu almejo o céu. Então, este céu, ele vai tomando uma proporção muito grande. Muito grande na nossa vida. Então, a palavra de hoje está dizendo isso. Quanto que esse reino dos céus precisa tomar uma proporção maior. E não sei se na sua vida já tomou. Ou se ainda está com uma semente de mostarda. Ou se ainda está ali, como aquela farinha, com esse fermento que não foi misturado. Você já, hoje, tem um entendimento do que é o reino dos céus? Você hoje vive a sua vida pensando também, olha, peraí. Hoje, se fosse meu último dia, com aquilo que eu vivi, pratiquei, Eu teria condições de entrar no reino dos céus? Eu teria qualidade ali, qualificação, ou não? Então, quando eu começo a pensar nisso, a minha atitude, a minha vida vai tomando outro rumo. Então, que a gente possa estar aberto para este reino dos céus. E possa já pensar, até porque nós não somos eternos. Até porque a nossa vida aqui, ela é passageira. E eu preciso estar preparado. Estar preparado é estar com a confissão no dia. Estar preparado é estar ali sempre fugindo de situações de pecado. Estar preparado é estar vivendo aqui, nessa vida. Uma unidade com Deus. Então, rezemos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.